Oi pessoal, eu sou a Aninha, eu sou a Ana e eu sou o Júlio. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não conhece, eu sou o Júlio. Seja bem-vindo ao nosso dia a dia no Japão. Como vocês viram no início do vídeo, aqui no Japão, essas maquininhas que vêm de refrigerante, essas máquinas automáticas que tem na rua, chega na época do inverno, eles vendem dois produtos, os produtos frios e o quente. E ele é diferenciado pela cor ali, né? O produto que é frio, ele está em azul e os quentes estão em vermelho. Aí, nessa época do ano, eles colocam nessas maquininhas automáticas, esse doce de feijão aqui, chama shiruko. Muita gente no Brasil aí, quem é da comunidade sabe, né? É feito com aquele, como que chama? Azuki que fala? Aquele feijão japonês, né? E ele é doce, tá? Tem também, eles colocam à venda, essa, isso aqui é uma espécie de uma sopa, né? Sopa de milho, né? Sempre tem várias marcas que colocam isso aqui à venda, esse produto à venda. E uma coisa que a gente viu, assim, que é diferente, isso aqui, acho que é a Coca-Cola que faz, pelo menos é a máquina que estava lá, é a máquina da Coca, é, é a Coca-Cola que faz mesmo. Esse aqui também é uma espécie de sopa, que está dando para focar aí. Onde que está melhor? Esse rótulo aqui, né? Está dando para ver o desenhinho, é de Ebi, né? Então, o sabor é Ebi, esse aqui, tá? Ebi, como que é Ebi em português mesmo? É, esse bichinho aqui. Como que é? Camarão. Camarão. Então, é de camarão. Isso aqui existe em todo ano, durante todo ano, só que a diferença é que na época do calor, eles vendem isso aqui gelado e, e tem, né, vários tipos. A gente pegou um só para trazer aqui, para estar mostrando, que faz também ele quente, né? Então, tem o chá, tem vários tipos de chá, é, café também, né? Só que a gente não pegou, tem café também, é, quente nessa época do ano, tá bom? Então, a gente vai começar aqui experimentando pelo Chiruco. Vamos ver como que é esse aqui. Alguns, alguns fabricantes, eles colocam o grãozinho do feijãozinho aqui dentro, tá? E tem outros que não. Esse aqui, eu não sei se tem, eu vou até chacoalhar um pouco para ver se... Eu acredito que não tem aqui pelo desenho aqui, não dá para ver. Geralmente, o que tem no desenho aqui, tá, você, tá bem aparente aqui. Esse aqui, eu gosto, né? Não é todo mundo que gosta. Aqui, espera aí, ó. Aqui, eu vou explicar. Calma, a gente está só com três copinhos transparentes. Então, cada vez, um vai tomar no transparente, tá? Então, a linha começa com esse aqui, para a turma poder ver como que é, tá bom? Olha como que ele é. Dá para ver? Põe aí. E aí, papai e a Yuna vai tomar nesse, tá? E depois você toma naquilo. E, por que você não precisa ser para todo mundo, para olhar lá. Um pouquinho. E, eu gosto desse negócio. Experimenta para ver. Pode. Experimenta para ver. Que delícia. Está quente? Eu gosto. Ah, é muito bom. Muito bom. Não quer? Está quente? É? Está quente? Não, está morrendo. Ela ainda está vendo se está gostoso ou não. Olha lá. Ela ainda está vendo se está gostoso ou não. É? Gostou? É gostoso? Está vendo se está gostoso ou não. Gostou? Gostou? É, eu gosto. A Yuna não gostou, né, Yuna? Gostou. que a Yuna não tenha gostado muito. Esse aqui, realmente, o sabor é um pouquinho diferente. Não é tão gostoso, tá? Mas, na verdade, ele é mais gostoso que esse aqui. Se você pegar de outro fabricante. Então, vamos lá. Agora vai ser a Yuna que vai usar copo transparente, tá bom? Então, vamos pegar esse aqui, que é o segundo aqui, ó. O que que é isso aqui? Pão. Pão. Pão é aquela sopa de milho. Vamos ver. Agora, quem não gosta desse aqui sou eu. Quem gosta desse aqui? Ah, você não vai experimentar, não? Experimenta isso aí. Toma na latinha já. Não, não quero nada. Sei o passo. Sei o passo. Não, mas não experimenta nada, né? Não, mas não experimenta nada. E que vai mais vai ficar no daquilo. Então vai, agora vamos... A Yuna que vai... Vamos mostrar o da Yuna aqui. Nossa, é meio grosso esse negócio. É que eu nunca vi isso. Mãe, que é isso? É mesmo? Nossa, o cheiro é doce. Tô sentindo um cheiro doce aqui. Qual que é? Já pegou seu copo? Vamos pôr um pouquinho. É meio... Sei lá. Vamos pôr um pouquinho. Vamos lá. Tem fio, né? Aí é pôr um pouquinho. Nossa, vem umas pelotas aqui dentro. Isso aqui é espelho com milho. Geralmente é um milho. Não caiu ali, né? Toma aí pra ver. Toma pra ver se é bom primeiro, se você vai gostar. Tem milho mesmo. Aqui caiu milho. E aí, Yuna? Gostoso, né? Esse é gostoso. Experimenta aí, Yuna. Isso é muito bom. E aí, Yuninha? Gostoso? Tá pensando. Gostou? Gostoso esse. Você gostou desse? Nossa, esse aqui não é bom, não. É, porque é uma vez de cada. Agora, quem vai usar esse copo é o papai. Você já tomou uma vez. Aí Yuna uma vez, agora é o papai, tá bom? Então vai. Dessa vez, nós vamos pro... Deixa aqui. Então põe pra cá o seu Oishi. Você tá misturando os copos. Você não vai tomar depois de mim? Então tá bom. Deixa ela. É que o Oishi tá pra lá e o Yuna tá pra lá, né? Deixa assim. Dá pra saber que é bom esse. Então vai. Eu gosto de camarão. Gosta de camarão? Gosta de camarão? Então vamos ver esse aqui, que é de camarão. Esse aqui deve ser bom. Não é não? É? É bom esse aqui, eu acho. Nossa, aqui é uma coisa de até pouquinho, porque eu não sei se isso realmente é bom. Não parece. Mas tem coisa misturada ou é só camarão? É com cenoura alguma coisa? É camarão, é forte. Tomato. Tem tomato aqui. Então por isso. O Nihon. Ah, meu cheiro é gostoso. Nossa, mas que cheiro é isso aqui? Isso aqui não tem gosto de camarão. Isso é sopa de tomate. Nossa, meu. Não é ruim. Mas tem gosto de somato. Nossa, é muito ruim isso aqui. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Tem que ser quatro, né? Ah, é. Tem que ser quatro, né? Nossa, 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 nossa. Nossa, nossa, nossa. Nossa, 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 nossa. É, vamos tomar esse, que esse é bom, vai. Nossa, esse não dá. Nossa, esse é horrível. Tomate. Não, é horrível. Não, é bastante. Vamos tirar o gosto agora com isso aqui, ó. É o... Como que chama isso? Rodi, rodi. Rodi, tchau. Esse é bom. Ai, eu gosto de comer. Ai, eu gosto de comer. Esse aqui é bom. Rodi, tchau. Ai, vamos tomar esse chá que tá demais. Ai, nossa, esse gosto do camarão, nem sai da boca o gosto do camarão, meu. O chá tá um nariz. Não é ruim, não. O chá é que era. Não é ruim, não. É verdade. Isso é ruim. É, não é ruim isso aqui. A minha voz, o único que gosta é as minhas. Nossa, saímos, saímos, saímos de uma coisa ruim. O chá no ninhoão é muito barato. Milhão? Não é ruim, mas não é ruim. Mamã, não é ruim. Toma milho. Toma um sopinho de milho. Mimizu. Mimizu? Mimizu. Nossa. É oiçê. Tchau, eu gostei de comer. Ah, vai. Vamos primeiro ver aí o que você achou bom aqui, então. Yuna, senta um pouquinho mais pra cá. O que você achou bom? Chiruko. Esse é melhor? Hum. E você, qual que você gostou mais? Kon. Kon? Hum. Então, esse Kon, esse Shiro, Chiruko. Mais um café. E eu, eu gostei desse. Esse é o Ishii, né? Né? Não é? Não, esse aqui não presta mesmo. Eu também. Eu acho que eu gostei mais desse aqui, ó. Chiru, Chiru, Chiruko. Esse é o melhor. E qual que é ruim? Qual que é ruim? Qual que é ruim? Esses dois aqui, ó. A Yuna não gostou nem do chá e nem desse troço aqui de camarão. E você, qual que é ruim? Ebi. Ebi? Esse? Camarão. Camarão. Então, a Aninha não gostou desse. Eu também. Esse aqui é o pior de todos, meu. É impossível você tomar um troço desse. Não dá. Não dá pra tomar. Não dá muito. E... Esse chá também não é muito agradável, não, né? Ah, esse é ruim. Nossa, meu. Não dá. Eu não sei como que a Aninha gosta disso aqui, né? Dá tão... Ai, caramba. Mas é que esse aí não serve na escola. Tem lugar com isso aqui? Não. 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 Só leite? Só leite? Só leite? Só leite. Então, não é esse o chá? É verde, né? É verde. Então tá bom. Então é isso aí. É... Nossa, a gente se deu mal hoje, né? Não teve muita coisa boa não. Só se salvou esse negócio aqui. Então é isso, pessoal. Isso aqui é as bebidinhas que tem nas... Como que chama aquele negócio lá? Jidohanbaiki. Jidohanbaiki, né? Jidohanbaiki, que são as maquininhas automáticas aqui do Japão. Então tem essas bebidinhas quentes aqui na época do inverno. Então, a gente vai ficando por aqui. Então, como a Aninha falou, aí pra vocês aí se inscreverem no canal. Quem é novo aí, né? Se inscreva no canal. É... Como você disse, pega aí o... Ativa o sininho, pra que vocês possam receber as notificações dos nossos novos vídeos. E pra quem gostou, deixa aí um curtir, um joinha pra gente, pra fortalecer o canal. E comenta aí. No Brasil, eu sei que tem essas maquininhas aí também, né? Automáticas. E na época que a gente tava aí, se vendia produto gelado só, né? Frio. Fala aí se tem aí produto quente ou não. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo e até mais. Fui.